Aqui é o Resort Hotel Fazenda. Então a gente tem sempre aqui, traz alguma coisinha, sempre aproveitar, fazendo essas filmagens. Sou candidata Josiane com o número 13456. Continuo perseverando, porque daqui a quatro anos, de novamente, e sempre trabalhando. Porque os nossos são fazendas, a gente fazia uma biocultura aqui, e na ciência popular, o viveiro gratuito, viveiro popular, as pessoas levam mudinhas sem pagar nada. E o que é essa clínica? A gente tá em diálogo, a gente tá falando sobre empreendimentos, porque a gente tem que, não tem, ousar, porque tem experiência. Ao invés de gado e soja, isso tem árvores. A gente tem realmente desfrutar, ter uma qualidade de vida. É isso, que excelência. Isso aqui, daqui um dia, daqui um meizinho, dois meizinhos, que cheio de água. Tum, aquele barulho maravilhoso pra ali, tudo, tudo é lindo, tudo perfeito. Rio ali, tudo banhado aqui de água. Conto com vocês, pro nosso futuro, nossos filhos, nossos netos, com qualidade de vida, andando a cavalo, casinha de árvore, teca, tirolesa, e asas, franguinho com pequi, pamonha, essas coisas aqui que eu sei que são. Gratidão. E pra perfeita, Miriam. Dá um apoio aí, pra chozer. É, é.